Apresentar o Geraldo Rocha Azevedo é pura redundância, chover no molhado e basta. É bom ter você aqui, Geraldo. É um prazer estar aqui com você de novo. Bom, mais de 36 anos de mercado, uma carreira sólida, sempre em movimento, abrir uma agência Execution. Conta, o que te levou a isso? Na verdade, o que me levou foi a minha paixão por empreender nesse negócio de agência, que eu sempre tive essa paixão e agora eu tive essa oportunidade de voltar a empreender nesse negócio e montar uma agência olhando para os próximos 30 anos e não olhando para os últimos 30 anos. Então, entender essas modificações, essas mudanças que estão acontecendo no mercado de comunicação para montar uma coisa realmente bacana, do jeito que eu sempre tive vontade de fazer. Bom, execução e resultados é o foco da agência? Na verdade, a agência tem um pensamento estratégico, criativo, bastante importante. Mas, além disso, claro, o próprio nome da agência é Execution. Então, já parte do princípio que a execução é uma parte impecável do que a gente vai entregar. E nós temos uma obsessão por medição de resultados. Tanto é assim que nós fomos a primeira agência a ter um aplicativo onde o cliente pode acompanhar em real time os números da campanha e o que está acontecendo. O nosso modelo de negócio chamado agência, agenciamento, é da década de 50. Não é isso? Você acha que isso perdura por muito tempo? É interessante porque o negócio de agência nasceu na década de 50 nos Estados Unidos, como você colocou. Como? Baseado no modelo de interrupção. O sujeito optar por consumir um determinado conteúdo, fosse ele qual fosse. Uma novela, um programa de rádio, um jornal, enfim. Esse conteúdo era interrompido por uma mensagem publicitária. O sujeito não tinha pedido para ver aquela mensagem. Aquilo era imposto para ele de uma forma quase arbitrária. Então, o que está morrendo, a mídia está morrendo, a mídia não está morrendo. O que está morrendo é o modelo de interrupção. Então, hoje, as marcas têm que encontrar novas formas de se comunicar. Não simplesmente através desse modelo, não simplesmente interromper um conteúdo. Até esse modelo está morrendo, por quê? Porque, hoje em dia, as pessoas consomem o conteúdo aonde elas quiserem e da forma que elas quiserem. No tablet e sem interrupção. Mesmo nos formatos digitais, a população hoje já aprendeu como é que ele faz para passar do lado do banner, não clicar e coisa e tal. Então, isso é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, entendeu? Bom, se o modelo mudou, qual é o papel da nova agência deste novo modelo? O papel é, veja bem, hoje eu gosto de dizer, nós vivemos numa época fascinante. As possibilidades de comunicação de uma marca são praticamente infinitas. Então, o papel da agência hoje é entender todas essas... Primeiro é entender de verdade o que essa marca é, da forma que ela tem que se expressar e planejar de uma forma realmente integrada. Porque se essa comunicação não for pensada de uma forma realmente integrada, ela não vai ter a eficiência que ela tinha no passado. De novo, porque comunicar apenas não basta. Bom, comunicação integrada, você comentou a respeito de uma ferramenta que me possibilita, eu, o cliente, estar ligado em tempo real. Como é que funciona essa ferramenta? Os nossos clientes têm acesso a um aplicativo que está disponível em iOS e Android, que ele clica e ele acompanha todas as etapas da campanha. Todos os documentos, os contratos, os briefings, os planos que estão tendo, os orçamentos, o escopo, todas as peças que foram criadas, os relatórios de IRP. E a gente integra todos os relatórios de performance, seja relatório de performance de mídia, com tráfego, com vendas, com venda de regional e coisa de tal. Então, ele tem na mão, na ponta do dedo, um aplicativo, uma ferramenta, que permite acompanhar não só as campanhas que aconteceram, como as que estão acontecendo. É um negócio que é fascinante. E é interessante, você fala assim, puxa, um aplicativo, já foi pensado. Não foi. Não teve nenhuma agência no nosso mercado que tinha pensado em ter um aplicativo para que o cliente acompanhasse resultado. Então, isso é execução. Entendeu? Então, isso faz parte da nossa proposta também. Bom, podemos então afirmar nessa integração toda que as campanhas de comunicação hoje têm que partir do ponto de vista das pessoas? Até algum tempo atrás, o nosso mercado era uma coisa que eu gosto de qualificar como media-centric. Ou seja, ele olhava do ponto de vista da mídia. Ah, era propaganda, era promoções, era marketing direto, era o digital. Mas as pessoas não distinguem meio isso. Então, na verdade, as pessoas, hoje a comunicação tem que ser media-centric. Ela tem que entender a marca e ela tem que entender esse consumidor. E ela tem que entender como é que eu crio essa conexão verdadeira entre a marca e a conexão. Entregando verdade e entregando alguma coisa que seja realmente uma história que se conte sozinha. Mais do que simplesmente você estar comunicando, entendeu? Bom, Geraldo, seis meses, sete meses de agência. Nós já temos uma carteira, nós já temos produtos criados. Eu gostaria que você falasse a respeito. O que a gente tem de clientes? Nós temos hoje a Movida, para quem a gente está desenvolvendo toda uma plataforma de música. Então, eu acho que depois vale a pena ver. Nós criamos uma plataforma que conecta a realidade da Movida às pessoas através da música. Então, essa postura irreverente do vira-chave. A gente foi encontrar um sujeito que é o Johnny Tertos, que é um youtuber que tem algumas dezenas de milhões de seguidores. E o negócio dele é cantar dentro do carro. Então, a gente conseguiu pegar esse sujeito que personifica essa irreverência da Movida e tal. E ele convida os artistas que vão se apresentar no Rock in Rio para cantar dentro do carro junto com ele. Uma vez que a Movida é o patrocinador do Rock in Rio. Entendeu? Então, a gente conseguiu juntar o melhor de todos esses mundos para viralizar e trazer um pouquinho disso para cá. Onde é que a gente está indo aqui? Papito. Ou o quê? Estamos indo para o Rock in Rio! Rock in Rio! O quê? Calma aí, que a caranga está no meu cartão, entendeu? Uma outra campanha que eu gostaria de mostrar também é a plataforma dos 80 anos da Sangoban. Um trabalho institucional que a gente fez para a Sangoban. E é que eu acho que vale a pena ver depois também. Geraldo, muito bom te receber em grandes nomes. Sucesso, com certeza. Nós sabemos que será um grande sucesso. E que volte outras vezes, porque vai ter muita coisa para contar. Raul, obrigado. É um prazer estar aqui com você de novo. Um baita de um respeito, uma admiração por você, pelo programa que você faz e por estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima.